Detento engole celular em presídio de Minas Gerais e germe detecta aparelho em seu estômago. Preso, passou por cirurgia para retirada do objeto, caso aconteceu em presídio em Varginha, Minas Gerais. Celular retirado de dentro do estômago de um detento em Varginha, Minas Gerais. Um detento engoleu celular e precisou passar por uma cirurgia após um exame de imagem detectar o aparelho em seu estômago. O caso ocorreu em um presídio em Varginha, no interior de Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP. Segundo o órgão, policiais penais descobriram o uso do celular de uma das celas da unidade prisional Varginha. 1. Na última segunda-feira de 23. Eles fizeram busca pelo aparelho do local, mas nada foi encontrado. Em seguida, os detentos foram submetidos à revista de Scanner Corporal e foi constatada a presença de um objeto dentro do estômago de um dos presos. O homem confessou que havia engolido o aparelho e foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento UPA. O detento realizou exames de raio-x que confirmaram a presença de um celular. Na última quarta-feira, dia 25, o detento passou por uma cirurgia para retirar do objeto. Ele permanece internado em um hospital do município. Segundo a SEJUSP, ele será submetido à comissão disciplinar do presídio e pode sofrer ações administrativas. Aí, de segundo órgão, a direção da penitenciária lavrou o registro de evento de defesa social Redes. O aparelho foi encaminhado para a polícia civil.